Nothing more for you Jó Oliveira, cheguei aqui no Fresh Back The Elite Olha que é na sexta edição, que é noite hoje Promete, bebê! Imagine, vou dançar até o sol raiar Olha que a noite hoje vai ser logo Oi, oi Tá na hora, bebê? Chama eu Ai, Fernandinho Olha, curtindo o Fresh Back hoje? Sim Seu esposo? É, o nome é Qual que é seu nome? Fernando Ai, Fernandinho Oi, oi 98, 2000 Oi, já eu peguei ela sentada Tá cansada? Não, o pé que doeu um pouquinho, de tanto dançar Manda o alô pra Jó Oliveira Valeu, Jó, saudade de você, amigo, outros tempos que eu saía atrás aí, hein? Oi, oi Olha, ela, você me conduz uma música dessa lenta pra dançar? Com certeza Olha que eu vou dar essa coisa a noite inteira Pega no meu braço Ai, eu tô caindo Vê sozinha pra festa hoje? Só com essa liga, só As amigas, Fresh Back, você não vai dançar hoje? Tô dançando, até agora Então vai Já tá dançando, ó Mostra que ela tá viva E vai até embaixo, ó Ai, Fernandinho Jó Oliveira, eu tô aqui com o DJ Paulo Nascimento Ele abriu a festa Você abriu a festa Quem vai fechar a festa agora? Eu mesmo Ai, como que é? Ei, ei, volta Você abriu, você fecha? A gente começou com anos 70, disco Ai, eu vou encerrar com 2000 Midback Me lembrando aí o Vaticano Você tá curtindo aqui a festa hoje? É demais, meu querido É tudo de bom essa festa E você, tá achando o que dessa festa? A cantora cantando lá hoje um flashback Maravilhosa Tudo de bom, meu amor Olha Já, amor Ai Olha, rodei, rodei o salão Ai, tava na hora de beber Eu tava em outro evento Olha E até meia-noite E ele tá cheiroso Ai, papai Até Jó Oliveira Olha, eu estou de plantão hoje Ah, é? Hoje você promete? Com certeza Oi, oi Para Uma música dessa da estar sozinho Fazer o que, né? Não tem um parceiro hoje, né? Sozinha Sim Eu tenho uma variedade Manda ela pra Jó Oliveira Oi, brasileira Jó Oliveira Oi, brasileira Jó Oliveira Oi, brasileira Ai, papai Aniversariante hoje Curtindo Olha Parabéns Qual que dá parabéns pra ela? Parabéns pra você Dessa data querida Alô, Jó Oliveira Jó, amor Ai Não, tua palinha é minha Olha Não tá solteira Ai, Jó Sozinha Olha Hoje a mulherada Tá toda solteira, Jó Ui Ai, papai Jó Oliveira Eu estou com ela Com a Patrícia Patrícia, curtindo a festa hoje? Muito Cheguei agora há pouco Eu tava trabalhando Oi Volta Tava o que? Trabalhando Tava trabalhando Jó Oliveira Eu tô com o povo aqui Que não quer saber de dançar Entendeu? Só tá de longe Tomando uma fresca Uma brisa Tomando um sereninho hoje? Sim Ui É, já curtimos Já dançamos Já estamos indo embora Tomando um sereninho Concursando Oi, oi Põe a perna direito Olha Ai Dá de dormir Depois de você tomar uma E outra, né Você pega, né Cochila, né Dorme lá A capa já tá aqui Depois de só virar de ladinho Assim, ó Ai, mamãe Cansei Suei Mas achei Ela Jó Oliveira Olha A festa Tá babado, né Tá ótima, né Graças a Deus Todo mundo tá gostando Imagine Ele não perde uma festa Gero Neto É vereador Ou cantor O que eu faço? O que eu chamo aqui? É vereador ou cantor hoje? Hoje eu tô como um grande amigo Ai, já Eu ganhei o beijo do homem Já Oliveira Ai, agora me puxa Ai, ele me derrubou Me puxa Ai Parabéns ao Laércio Parabéns Oi, oi Programa Moriadade É assistido em Varja Grande Nós tamo junto Rapaz, top A festa é do Laércio Proença, ó Edson Baracate Ele foi seu Gogo Boy Aaaaaaah O que eu tinha achado Eu sou ele que baixei Aaaaaaah Já Amor Ai A little more Get in party Go and dance This is that one Party And you can find out I'm your sister I'm afraid to say I'm afraid to come on You're so tonight Make my day I don't want I'm afraid to say Olha Eu estou com a minha perna bamba Você sacudiu o salão Ai, gente Que delícia, né Foi maravilhoso Olha Você deixou o povo em pânico Ai, que bom Que maravilha Ai, eu fico muito feliz É muito gratificante O retorno, né Que a gente tem E ele tá cheiroso Rodei pra te encontrar Tava na hora de beber Tava aqui Dançando um flashback Junto com o pessoal Aqui Então Elite flashback Tem um lugar em paz Olha A sexta edição Tá bombando hoje Tá bombando Ai, Fernandinho Ai, que homem grosso Ai Olha Sexta edição hoje Qual que é a expectativa da festa hoje Até o dia amanhecer As melhores Se Deus quiser A gente preparou bem Essa sexta edição A gente trabalhou com carinho Faz uma produção A gente Que entrevista eu E aí, tudo bem Olha Fazendo a segurança aqui Da sexta edição Do flashback Ai, cabecinha E aí, tudo bem Boa noite Galera Vem curtir a festa Aqui conosco aqui Programa Variedade Boa variedade Não escutei Boa variedade Um abraço O que que tem Boa variedade Um abraço Não escutei Tô me encontrando muito amigos Amigos de boas épocas O som tá legal Bebida Honesta Já Amor Ai Olha Programa Variedade O que você tá achando A festa hoje Aqui 100% Top de linha Oi Oi Não escutei Janda Ribeira Eu quero abraço Que vi essa aqui A gente tá perdendo Tô dançando tudo hoje Tô dançando tudo hoje Tudo mais Olha Ela é linda Tudo de bom Pass-off demais Olha a galera aí Olha Jão, ó Tá mandando um torpedo a cobrar? Você, gente, boiga Muito Olha, Jão Ela tá curtindo Maravilhosa essa festa Secretária Secretária Daqui a pouco a cara da tropeça Secretária A senhora vem curtir a festa hoje, secretária Sim Um convite como esse É um tempo de relembrar os áureos A época maravilhosa do é o templo Só no passeio Como que é o passeio? Jão Oliveira Ela só no passeio Só no passeio Vira pra câmera Vira pra câmera Bárbara lá na sua casa Tem A moda Ai Olha Manda ele fazer de mim assim um carinho Ai Olha Ela é cada uma de fina e rica, né? Manda o alô pro programa Variedade Alô, programa Variedade Vocês são show de bola, baby Hoje Curtei no programa Variedade 51 Olha A barba é branca, né? Com certeza Olha Posso pegar? Pode Não escutei Você faz história aqui, Ivan Che Ó Eu comecei o flashback Da época Cadê o templo Depois O pessoal tá reproduzindo Eu parei com a festa, sabe? Edilson Baracate é um cara Que a gente tem que ter maior respeito O maior carinho por ele Obrigado E se o flashback hoje é um sucesso Que é O pessoal começando a fazer Lotando os eventos Deve isso É o Edilson Baracate Que manteve realmente A cena Trazia muitos artistas de fora Para Oh, I love that Nothing more for you